Milhares de estudantes marcharam pelas ruas das principais cidades do Chile nesta quarta-feira. O protesto reeditou as grandes manifestações que marcaram 2011 e mostrou que o movimento por uma educação pública, gratuita e de qualidade permanece de pé. Segundo a polícia, a marcha desta quarta-feira reuniu 48 mil pessoas, mas os organizadores afirmaram que o movimento contou com 80 mil manifestantes. A marcha foi realizada em um ambiente descontraído, com as mesmas palavras de ordem, danças e canções apresentadas nos protestos que se estenderam por sete meses em 2011. Após o término do ato central da capital Santiago, um grupo menor de manifestantes entrou em confronto com a polícia, que os dispersou com jatos d'água e bombas de gás lacrimogênio.